Olá, hoje eu quero falar uma coisa importante pra você que busca tratamento na área de bruxismo e disfunção de ATM. É o seguinte, quem faz o tratamento e uma avaliação em tratamento aqui no consultório passa por algumas fases de tratamento. A primeira fase é de conscientização, onde você, o paciente ou você, recebe a orientação, recebe dicas de autocuidados, por escrito, por um e-book, pessoalmente por mim. E depois de uma a duas semanas, esse paciente retorna para a revisão. Uma grande parte dos pacientes melhoram significativamente depois desse período. Porém, essa é só uma das quatro fases de tratamento que podem ser necessárias no cuidado dos pacientes que cuidam da parte de bruxismo e desordens da articulação temporomandibular. E por que eu explico isso? Porque alguns pacientes melhoram, e eu fico feliz por isso, só que alguns pacientes simplesmente abandonam o acompanhamento comigo. E pelo fato de terem tido uma melhora inicial, eles não retornam para fazer a consulta de controle. E depois de dois ou três meses, alguns pacientes acabam precisando fazer novamente o tratamento. E para evitar isso, eu recomendo fortemente que, se você fizer alguma orientação, fazer os seus autocuidados. Aplicação de calor, evitar apertar os dentes, cuidados com a sua alimentação. E se for solicitado para você voltar com o seu dentista, ou no caso aqui do consultório, para que você retorne para o nosso atendimento, retorne. Por quê? Porque isso vai fazer muita diferença em relação à sua longevidade dos resultados do tratamento. Ou seja, se você já melhorou nesses primeiros 10, 14 dias, retorne para o consultório, faça uma revisão com o profissional, e depois disso, o profissional vai liberar você para retornar em seis meses ou não. Em alguns casos, pode ser necessário uma revisão mais próxima. Ou em outros casos, pode ser necessário também que você entre na fase 2. E sobre a fase 2, eu adianto que ela é bastante eficaz quando é necessário fazer uma desprogramação da musculatura. E o que é isso? Desprogramar a musculatura significa evitar que a musculatura mastigatória contraia excessivamente durante a noite ou durante o dia. A contração da musculatura mastigatória, principalmente do músculo maceta e temporal, acontece durante o dia e à noite. Durante o dia, é possível você fazer um controle, ou seja, você se dá conta e evita encostar os dentes. E pronto, você não contrai a musculatura. Agora, à noite, isso é difícil, muitas vezes impossível. E para evitar isso, em alguns casos que voltam para a revisão conosco, depois da fase 1 de autocuidados, nós indicamos um tratamento de desprogramação muscular. E de que forma? Utilizando um dispositivo interoclusal, chamado comumente de placa de bruxismo. E esse dispositivo sendo ajustado, periodicamente, por nós, durante um período de em torno de 3 meses, fazendo revisões semanais ou quinzenais, é possível chegar a um ponto de redução da atividade muscular seletiva para que reduz a dor, reduz a contração e o paciente volte a ter uma vida normal, com qualidade de vida, sem dor e sem desconforto. Por isso que eu enfatizo a importância do paciente que foi avaliado e tratado com abordagem de autocuidados e orientação e conscientização que retorne para a consulta de revisão com o cirurgião bucomaxilofacial ou especialista em disfunção de ATM e dor orofacial. Para, se for necessário, ser liberado ou, se for indicado, continuar o tratamento com a fase 2 e depois fase 3 ou 4, se for necessário. Tá certo? Espero que tenha sido útil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.